Cirurgia refrativa é a subespecialidade da oftalmologia que trata das opções cirúrgicas eletivas para a correção do grau. Grau é o nome popular dado aos erros de refração, que podem ser divididos em miopia, hipermetropia e astigmatismo. Os procedimentos refrativos podem ser realizados através de cirurgias dentro ou fora do olho na córnea. Dentro do olho destaca-se um implante de lentes artificiais, o que pode ser realizado sem a retirada do cristalino, que é a lente natural do olho, com as lentes fássicas, indicadas principalmente para jovens, e com miopia alta. O cristalino tem duas funções, a acomodação, que é a focalização de objetos em distâncias diferentes, e a transmissão da luz para ser focalizada na retina. Quando estas funções estão afetadas de forma significativa, principalmente quando há redução da transparência do cristalino, indicamos a cirurgia refrativa da catarata, implantando uma lente pseudofássica. Entretanto, o mais comum é a cirurgia na córnea, destacando-se a correção visual refrativa a laser, que é um grupo de três cirurgias principais. No PRK, ou ablação de superfície, o Exmer Laser é aplicado após a retirada do epitélio, que é uma casquinha de células superficiais na córnea. Ao final, coloca-se uma lente de contato para ajudar no período inicial de cicatrização, que é mais dolorido. No LASIK existe a confecção de um flap, ou retalho, que é rebatido para a aplicação do Exmer Laser, e depois reposicionado de modo que o epitélio se encontra íntegro ao final da cirurgia. O flap pode ser realizado de forma manual, ou com outro tipo de laser, o de fento segundo, que traz mais segurança e resultados superiores por produzir um flap com a arquitetura mais previsível. Além do desconforto maior, que é percebido de forma diferente em cada paciente, a recuperação visual é mais lenta no PRK, em função da cicatrização epitelial. Entretanto, depois de um mês, os resultados são semelhantes. O SMILE é uma técnica mais recente, na qual o laser fento segundo é usado para criar uma lentícula na córnea, que então é retirada pelo cirurgião para correção do grau. O nome SMILE é uma sigla em inglês que significa extração de lentícula por meio de uma incisão pequena. Para entender qual cirurgia é melhor para cada caso, é fundamental fazer uma avaliação individualizada. Alguns fatores podem alterar o planejamento e até contraindicar a cirurgia, como doenças autoimunes e algumas doenças dos olhos, como olho seco e ceratocone. Além da consulta oftalmológica completa, que deve incluir medida da pressão intraocular e exame do fundo do olho, exames complementares são fundamentais. Os exames complementares básicos são a paquimetria, que é o estudo da espessura do centro da córnea, e a topografia, que estuda a superfície ou face anterior, juntamente com o filme lacrimal. A tomografia de Scheinfeld faz uma avaliação tridimensional, incluindo a face posterior ou interna, com reconstrução de um mapa de espessura. O display Bellin-Ambrosio combina as informações da tomografia para facilitar a interpretação clínica, o que ajuda na avaliação do risco de ectasia, uma complicação rara e grave que pode ocorrer devido a um enfraquecimento excessivo causado pela cirurgia. Outros exames, como o OCT para tomografia segmentar e o estudo biomecânico da córnea, podem ser indicados. A aberrometria ocular, ou wavefront, também é indicada para entender a qualidade óptica da visão. Nesta avaliação, o grau refracional é entendido como aberrações ópticas de baixa ordem, sendo o entendimento das aberrações de alta ordem relacionadas com a qualidade da visão. A anestesia para a correção visual a laser é feita com colírio. Pode ou não ser dado algum sedativo para o paciente, mas é muito importante que ele esteja acordado, porque ele tem que ajudar a observar a luz para centralizar o tratamento. É uma cirurgia em dolor, com desconforto mínimo e feita com internação de curta permanência e alta no mesmo dia. Não é necessário operar os dois olhos no mesmo dia, embora esta seja a preferência da maioria dos pacientes. Os dois olhos nunca são operados ao mesmo tempo, mas sim um de cada vez, sendo o segundo olho operado após tudo ter ocorrido perfeitamente no primeiro olho. Apesar de serem rápidas, previsíveis e de contarem com o uso de uma tecnologia avançada e em constante evolução, não podemos considerar essas cirurgias como simples e muito menos isentas de riscos. Não existe procedimento 100% seguro ou garantido em medicina. Embora o risco seja pequeno, ele existe, e cada paciente somente deve seguir em frente após entender e concordar com os riscos, benefícios e limitações desses procedimentos. Este entendimento é fundamental e pode ainda reduzir complicações. Por exemplo, o uso da medicação e os cuidados para evitar contaminação são fundamentais para que não ocorra infecção, uma das complicações mais graves e temidas no pós-operatório inicial. Adicionalmente, deve-se evitar coçar os olhos, pois isso pode enfraquecer a córnea e aumentar o risco de desenvolver ectasia progressiva, uma complicação tardia, rara, porém grave. O paciente deve entender que precisa fazer as consultas periódicas para avaliação da cicatrização tardia, bem como a saúde ocular. O fato de ter operado o grau não elimina os riscos de desenvolver doenças no olho, como glaucoma e descolamento de retina. Um exame de rotina pode ser fundamental para detectar problemas em fases iniciais, mesmo em pacientes ainda sem sintomas. Existem mitos em relação a essas cirurgias. Um deles é que quem operou não pode mais usar lentes de contato. Não é verdade. Inclusive, a lente de contato pode ser a melhor forma de reabilitação visual nos raros casos de complicações. Outro mito é que o paciente precisa de óculos para perto mais cedo depois que opera. De fato, a presbiopia ou vista cansada ocorre em todas as pessoas de forma progressiva, iniciando entre os 35 e 45 anos de idade. Esta é a primeira fase da disfunção do cristalino, que ocorre pela perda da acomodação. Enquanto pode ser compensada de diversas formas com as cirurgias refrativas, ainda não temos disponível um procedimento para a restauração da capacidade de acomodar. A disfunção do cristalino evolui para a perda da transparência, sendo conhecida como catarata, que também acontece em praticamente todas as pessoas em algum momento da vida. Outro mito é que quem foi submetido à cirurgia refrativa não pode ser operado de catarata futuramente. Mas atenção especial deve ser dada ao cálculo e escolha da lente a ser implantada no momento desta cirurgia. Atualmente, mais de 95% dos casos ficam independentes de óculos, mas em alguns casos podem ter regressão no grau por alguma questão cicatricial da córnea, ou raramente pelo crescimento do olho. O objetivo da cirurgia refrativa é a satisfação do paciente, o que está diretamente relacionado com o entendimento sobre a cirurgia e com as expectativas de cada paciente. Zerar o grau é um termo equivocado e menos relevante, mas sim queremos reduzir a dependência do uso de óculos e de lentes de contato, proporcionando liberdade visual e melhora da qualidade de vida. Existem três aspectos essenciais para o sucesso. O conhecimento e a capacidade do médico especialista, a tecnologia empregada e o zelo, que é o cuidado médico. Orientar e explicar sobre riscos, benefícios e as limitações de cada procedimento é fundamental. Acreditamos que quanto mais informado o paciente está antes da cirurgia, maior a chance de ter a sua expectativa correspondida depois. Recomendamos que você procure o seu médico oftalmologista e pergunte a ele sobre as cirurgias possíveis para o seu caso. São cirurgias opcionais e que podem melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado pela sua atenção!